Fala galera, está começando mais um episódio aqui no Eló, nosso convidado especial de hoje é o Estatuto da Cidade, Lei 10.257, mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, dar like nesse vídeo, compartilhar o link com seus melhores amigos, ativar o sininho para receber as notificações de novos episódios e se inscrever no nosso canal Aretejus no Instagram. Vamos lá galera! Lei 10.257, capítulo 1, diretrizes gerais. Artigo 1º. Na execução da política urbana de que tratam os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, será aplicado o previsto nessa lei. Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta lei denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Artigo 2º. A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais. Artigo 1º. Garantia do direito às cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Artigo 2º. Gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Artigo 3º. Cooperação entre os governos. Com cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social. Artigo 4º. Planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente. Artigo 5º. Oferta de equipamentos urbanos e comunitários. Transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e as características locais. Artigo 6º. Ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar... Artigo 5º. A utilização inadequada dos imóveis urbanos. Artigo 6º. A proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes. Artigo 6º. A linha C. O parcelamento do solo, a edificação ou usos excessivos ou inadequados em relação à infraestrutura urbana. Artigo 7º. A instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos geradores de tráfego sem a previsão da infraestrutura correspondente. Artigo 7º. A retenção especulativa do imóvel urbano que resulte na sua subutilização e não utilização. A linha F. A deterioração das áreas urbanizadas. A linha G. A poluição e a degradação ambiental. A linha H. A exposição da população a riscos e desastres. Inciso 7. Integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do município e do território, sob sua área de influência. Inciso 8. Adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica, do município e do território, sob sua influência. Inciso 9. Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização. Inciso 10. Adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos gastos públicos dos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes segmentos sociais. Inciso 11. Recuperação dos investimentos do poder público de que tenha resultado a valorização de imóveis urbanos. Inciso 12. Proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico. Inciso 12. Audiência do poder público municipal e da população interessada nos processos de implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da população. Inciso 14. Regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda mediante estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação econômica da população e as normas ambientais. Inciso 15. Simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas edilícias, com vistas a permitir a redução dos custos e o aumento da oferta dos lotes e unidades habitacionais. Inciso 16. Isonomia de condições para os agentes públicos e privados na promoção de empreendimentos e atividades relativas ao processo de urbanização, atendido o interesse social. Inciso 17. Estímulo à utilização, nos parcelamentos do solo e nas edificações urbanas, de sistemas operacionais, padrões construtivos e aportes tecnológicos que objetivem a redução de impactos ambientais e a economia de recursos naturais. Inciso 18. Tratamento prioritário às obras e edificações de infraestrutura e de energia, telecomunicações, abastecimento de água e saneamento. Inciso 19. Garantia de condições condignas de acessibilidade, utilização e conforto nas dependências internas das edificações urbanas, inclusive nas destinadas à moradia e ao serviço dos trabalhadores domésticos, observados requisitos mínimos de dimensionamento, ventilação, iluminação, ergonomia, privacidade e qualidade dos materiais empregados. Inciso 20. Promoção de conforto, abrigo, descanso, bem-estar e acessibilidade na fruição dos espaços livres de uso público, de seu mobiliário e de suas interfaces com os espaços de uso privado, vedado o emprego de materiais, estruturas, equipamentos e técnicas construtivas hostis que tenham como objetivo o resultado ou afastamento de pessoas em situação de rua, idosos, jovens e outros segmentos da população. Artigo 3º. Compete a União, entre outras atribuições de interesse da política urbana. Inciso 1. Legislar sobre normas gerais de direito urbanístico. Inciso 2. Legislar sobre normas para cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios em relação à política urbana, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Inciso 3. Promover, por iniciativa própria e em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, programas de construção de moradias e melhorias das condições habitacionais, de saneamento básico, das calçadas, dos passeios públicos, do mobiliário urbano e dos demais espaços de uso público. Inciso 4. Instituir diretrizes para desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico, transporte e mobilidade urbana, que incluam regras de acessibilidade aos locais de uso público. Inciso 5. Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. CAPÍTULO 2. DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA SEÇÃO 1. DOS INSTRUMENTOS EM GERAL Artigo 4. Para os fins desta lei, serão utilizados, entre outros instrumentos, inciso 1, planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Inciso 2. Planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões. Inciso 3. Planejamento municipal em especial. A Línea A. Plano diretor. A Línea B. Disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo. A Línea C. Zoneamento ambiental. A Línea D. Plano plurianual. A Línea E. Diretrizes orçamentárias e orçamento anual. A Línea F. Gestão orçamentária participativa. A Línea G. Planos, programas e projetos setoriais. A Línea H. Planos de desenvolvimento econômico e social. Inciso 4. Institutos tributários e financeiros. A Línea A. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. IPTU. A Línea B. Contribuição de melhoria. A Línea C. Incentivos e benefícios fiscais e financeiros. Inciso 5. Institutos jurídicos e políticos. A Línea A. Desapropriação. A Línea B. Servidão administrativa. A Línea C. Limitações administrativas. A Línea D. Tombamento de imóveis ou de imobiliário urbano. A Línea E. Instituição de unidades de conservação. A Línea F. Instituição de zonas especiais de interesse social. A Línea G. Concessão de direito real de uso. A Línea H. Concessão de uso especial para fins de moradia. A Línea I. Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. A Línea J. Usocapião especial de imóvel urbano. A Línea L. Direito de superfície. A Línea M. Direito de preempição. A Línea N. Outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso. A Línea O. Transferência do direito de construir. A Línea P. Operações urbanas consorciadas. A Línea Q. Regularização fundiária. A Línea R. Assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais menos favorecidos. A Línea S. Referendo popular e plebiscito. A Línea T. Demarcação urbanística para fins de regularização fundiária. A Línea U. Legitimação de posse. Inciso VI. Estudo prévio de impacto ambiental. EIA. E. Estudo prévio de impacto de vizinhança. EIV. Parágrafo I. Os instrumentos mencionados neste artigo regem-se pela legislação que lhes é próprio, observado, disposto nesta lei. Parágrafo II. Nos casos de programas e projetos habitacionais de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública com atuação específica nesta área, a concessão de direito real de uso de imóveis públicos poderá ser contratada coletivamente. Parágrafo III. Os instrumentos previstos neste artigo que demandam dispêndio de recursos por parte do Poder Público Municipal devem ser objeto de controle social, garantida participação de comunidades, movimentos e entidades da sociedade civil. Seção II. Do parcelamento. Edificação ou utilização compulsórios. Artigo V. Lei municipal específica para a área incluída no plano diretor poderá determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as condições e os prazos para a implementação da referida obrigação. Parágrafo I. Considera-se subutilizado ou imóvel. Inciso I. Cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo definido pelo plano diretor ou em legislação dele decorrente. Inciso II. Vetado. Parágrafo II. O proprietário será notificado pelo Poder Executivo Municipal para o cumprimento da obrigação, devendo a notificação ser averbada no cartório de registro de imóveis. A notificação far-se-á por funcionário do órgão competente do Poder Público Municipal, ao proprietário do imóvel ou, no caso de este ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência geral ou administração. Inciso II. Por edital, quando frustrada, por três vezes a tentativa de notificação na forma prevista no inciso I. Parágrafo IV. Os prazos a que se refere ao CAPT não poderão ser inferiores a um ano a partir da notificação para que seja protocolado o projeto no órgão municipal competente. Inciso II. Dois anos a partir da aprovação do projeto para iniciar as obras do empreendimento. Parágrafo V. Em empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional, a lei municipal específica a que se refere ao CAPT poderá prever a conclusão em etapas, assegurando-se que o projeto aprovado compreenda o empreendimento como um todo. Artigo VI. A transmissão do imóvel, por ato, intervivos ou causa mortícea, posterior à data da notificação, transfere as obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas no artigo V desta lei, sem a interrupção de quaisquer prazos. Artigo VII. Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos na forma do CAPT do artigo V desta lei, ou não sendo cumpridas as etapas previstas no parágrafo V do artigo V desta lei, o município procederá à aplicação do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de cinco anos consecutivos. Parágrafo I. O valor da alíquota a ser aplicada a cada ano será fixado na lei específica que se refere ao CAPT do artigo V desta lei e não excederá duas vezes o valor referente ao ano anterior, respeitada a alíquota máxima de 15%. Parágrafo II. Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não esteja atendida em cinco anos, o município manterá a cobrança pela alíquota máxima até que se cumpra a referida obrigação, garantida a prerrogativa prevista no artigo VIII. Parágrafo III. É vedada a concessão de isenções ou de anistia relativas à tributação progressiva de que trata este artigo. Seção IV. Dada desapropriação com pagamento em títulos. Decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo, sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o município poderá proceder à desapropriação do imóvel, com o pagamento em títulos da dívida pública. Inciso I. Os títulos da dívida pública terão prévia aprovação pelo Senado Federal e serão resgatados no prazo de até dez anos, em prestações anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais de 6% ao ano. Parágrafo II. O valor real da indenização. Inciso I. Reflitirá o valor da base de cálculo do IPTU, descontado ou montante incorporado em função de obras realizadas pelo Poder Público na área onde o mesmo se localiza após a notificação de que trata o parágrafo segundo do artigo quinto desta lei. Inciso II. Não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios. Parágrafo III. Os títulos de que trata este artigo não terão poder liberatório para o pagamento de tributos. Parágrafo IV. O município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel no prazo máximo de cinco anos, contado a partir de sua incorporação ao patrimônio público. Parágrafo V. O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado diretamente pelo Poder Público ou por meio de alienação ou concessão de terceiros, observando-se, nesses casos, o devido procedimento licitatório. Parágrafo VI. Ficam mantidas para o adquirente de imóvel nos termos do parágrafo V as mesmas obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas no artigo V desta lei. Seção IV. Da usucapião especial de imóvel urbano. Artigo IX. Aquele que possuir como sua área ou edificação urbana até 250 m² por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Parágrafo I. O título de domínio será conferido ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do Estado civil. Parágrafo II. O direito de que trata este artigo não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Parágrafo III. Para os efeitos deste artigo, o herdeiro legítimo continua de pleno direito à posse de seu antecessor, desde que já resida no imóvel por ocasião da abertura da sucessão. Artigo X. Os núcleos urbanos informais existentes, em oposição a mais de cinco anos, e cuja área total dividida pelo número de possuidores seja inferior a 250 m² por possuidor, são suscetíveis de serem usocapidos coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. Parágrafo I. O possuidor que, o possuidor pode, para o fim de contar o prazo exigido por este artigo, acrescentar à sua posse do seu antecessor, contanto que ambas sejam contínuas. Parágrafo II. A usucapião especial coletiva de imóvel urbano será declarada pelo juiz, mediante sentença, a qual servirá de título para registro no cartório de registro de imóveis. Parágrafo III. Na sentença, o juiz atribuirá a igual fração ideal de terreno a cada possuidor, independentemente da dimensão do terreno que cada um ocupe, salvo hipótese de acordo escrito entre os condôminos, estabelecendo frações ideais diferenciadas. Parágrafo IV. O condomínio especial constituído é indivisível, não sendo passível de extinção, salvo deliberação favorável tomada por, no mínimo, dois terços dos condôminos, no caso de execução de urbanização posterior à constituição do condomínio. Parágrafo V. As deliberações relativas à administração do condomínio especial serão tomadas por maioria de votos dos condôminos presentes, obrigando também os demais discordantes ou ausentes. Artigo XI. Na pendência de ação de usucapião especial urbana, ficarão sobrestadas quaisquer outras ações, petitórias ou possessórias, que venham a ser propostas relativamente ao imóvel usucapiendo. Artigo XII. São partes legítimas para a propositura da ação de usucapião especial urbana. Inciso I. O possuidor, isoladamente ou em lintes consórcio originário ou superveniente. Inciso II. Os possuidores, em estado de composse. Inciso III. Como substituto processual, a associação de moradores da comunidade, regularmente constituída, com personalidade jurídica, desde que é explicitamente autorizada pelos representantes. Parágrafo I. Na ação de usucapião especial urbana, é obrigatória a intervenção do Ministério Público. Parágrafo II. O autor terá os benefícios da justiça e da assistência judiciária gratuita, inclusive perante o cartório de registro de imóveis. Artigo XIII. A usucapião especial de imóvel urbano poderá ser invocada como matéria de defesa, valendo a sentença que a reconhecer como título para registro de cartório de registro de imóveis. Artigo XIV. Na ação judicial de usucapião especial de imóvel urbano, o rito processual a ser observado é o sumário. Seção VI. Da concessão de uso especial para fins de moradia. Artigos XV, XVI, XVII, XVII, XVIII, XIX e XXI vetados. Seção VII. Do direito de superfície. Artigo XXI. O proprietário urbano poderá conceder a outrem o direito de superfície de seu terreno por tempo determinado ou indeterminado, mediante escritura pública registrada no cartório de registro de imóveis. Parágrafo I. O direito de superfície abrange o direito de utilizar o solo, o subsolo ou o espaço aéreo relativo ao terreno, na forma estabelecida no contrato respectivo, atendida à legislação urbanística. Parágrafo II. A concessão do direito de superfície poderá ser gratuita ou onerosa. Parágrafo III. O superficiário responderá integralmente pelos encargos e tributos que incidirem sobre a propriedade superficiária, arcando, ainda, proporcionalmente a sua parcela de ocupação efetiva com os encargos e tributos sobre a área objeto da concessão do direito de superfície, salvo disposição em contrário do contrato respectivo. Parágrafo IV. O direito de superfície pode ser transferido a terceiros, obedecidos os termos do contrato respectivo. Parágrafo V. Por morte do superficiário, os seus direitos transmitem-se aos seus herdeiros. Artigo XXII. Em caso de alienação de terreno ou do direito de superfície, o superficiário e o proprietário, respectivamente, terão direito de preferência, em igualdade de condições à oferta de terceiros. Artigo XXIII. Extingue-se o direito de superfície pelo advento do termo. Inciso XXII. Pelo descumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo superficiário. Artigo XXIV. Extinto o direito de superfície, o proprietário recuperará o pleno domínio do terreno, bem como das acessões e benfeitorias introduzidas no imóvel, independentemente de indenização, se as partes não houverem estipulado o contrário no respectivo contrato. Parágrafo I. Antes do termo final do contrato, extingue-se-á o direito de superfície, se o superficiário der ao terreno destinação diversa daquela para a qual foi concedida. Parágrafo II. A extinção do direito de superfície será averbada no cartório de registro de imóveis. Seção VIII. Direito de preempção. Artigo XXV. O direito de preempção confere ao poder público municipal preferência para a aquisição do imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares. Parágrafo I. Lei municipal baseada no plano diretor delimitará as áreas em que incidirá o direito de preempção e fixará o prazo de vigência, não superior a cinco anos, renovável a partir de um ano após o decurso do prazo inicial de vigência. Parágrafo II. O direito de preempção fica segurado durante o prazo de vigência fixado na forma do parágrafo I, independentemente do número de alienações referentes ao mesmo imóvel. Artigo XXVI. O direito de preempção será exercido sempre que o poder público necessitar de áreas para. Inciso I. Regularização fundiária. Inciso II. Execução de programas e projetos habitacionais de interesse social. Inciso III. Constituição de reserva fundiária. Inciso IV. Ordenamento e direcionamento da expansão urbana. Inciso V. Implantação de equipamentos urbanos e comunitários. Inciso VI. Criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes. Inciso VII. Criação de unidades de conservação ou prestação de outras áreas de interesse ambiental. Inciso VIII. Proteção de áreas de interesse histórico, cultural e paisagístico. Inciso IX. Vetado. Parágrafo único. A lei municipal prevista no parágrafo I do artigo 25 desta lei deverá enquadrar cada área em que incidirá o direito de preempção em uma ou mais das finalidades enumeradas por este artigo. Artigo XXVII. O proprietário deverá notificar sua intenção de alienar o imóvel para que o município, no prazo máximo de 30 dias, manifeste por escrito seu interesse em comprá-lo. Parágrafo I. A notificação mencionada no CAPT será anexada proposta de compra assinada por terceiro interessado na aquisição do imóvel, da qual constarão preço, condições de pagamento e prazo de validade. Parágrafo II. O município fará publicar, em órgão oficial, em pelo menos um jornal local ou regional de grande circulação, edital de aviso de notificação recebida nos termos do CAPT e da intenção de aquisição do imóvel nas condições da proposta apresentada. Parágrafo III. Transcorrido o prazo mencionado no CAPT, sem manifestação, fica o proprietário autorizado a realizar alienação para terceiros nas condições da proposta apresentada. Parágrafo IV. Concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica obrigado a apresentar ao município, no prazo de 30 dias, cópia do instrumento público de alienação do imóvel. Parágrafo V. A alienação processada em condições diversas da proposta apresentada é nula de pleno direito. Parágrafo VI. Ocorrida a hipótese prevista no parágrafo V do município, no parágrafo V, o município poderá adquirir o imóvel pelo valor da base de cálculo do IPTU ou pelo valor indicado na proposta apresentada, se este for inferior àquele. Seção IV. Da outorga onerosa do direito de construir. Artigo 28. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado, mediante contrapartida a ser proposta pelo beneficiário. Parágrafo I. Para os efeitos desta lei, o coeficiente de aproveitamento é a relação entre a área edificável e a área do terreno. Parágrafo II. O plano diretor poderá fixar coeficiente de aproveitamento básico único para toda a zona urbana ou diferenciado para áreas específicas dentro da zona urbana. Parágrafo III. O plano diretor definirá os limites máximos a serem atingidos pelos coeficientes de aproveitamento, considerando a proporcionalidade entre a infraestrutura existente e o aumento de densidade esperado em cada área. Parágrafo II. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais poderá ser permitida a alteração de uso do solo, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. Parágrafo III. Lei municipal específica estabelecerá as condições a serem observadas para a outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso, determinando, inciso I, fórmula de cálculo para cobrança, inciso II, os casos passíveis de isenção do pagamento da outorga, inciso III, a contrapartida do beneficiário. Parágrafo III. Os recursos auferidos com a adoção da outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso serão aplicados com as finalidades previstas nos incisos I a IX do artigo 26 desta Lei. Seção X. Das operações urbanas consorciadas. Parágrafo III. Lei municipal específica, baseada no plano diretor, poderá delimitar a área para a aplicação de operações consorciadas. Parágrafo I. Considera-se a operação urbana consorciada o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público Municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental. Parágrafo II. Poderão ser previstas nas operações urbanas consorciadas, entre outras medidas. Inciso I. A modificação de índices e características de parcelamento, uso e ocupação do solo e subsolo, bem como alterações das normas edilícias, considerado o impacto ambiental delas decorrente. Inciso II. A regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em desacordo com a legislação vigente. Inciso III. A concessão de incentivos e operações urbanas que utilizam tecnologias visando a redução de impactos ambientais e que comprovem a utilização, nas construções e uso de edificações urbanas, de tecnologias que reduzam os impactos ambientais e economizem recursos naturais, especificadas as modalidades de design e de obras a serem contempladas. Artigo 33. Da lei específica que aprovará a operação urbana consorciada, constará o plano de operação urbana consorciada, contendo, no mínimo, Inciso I. Definição da área a ser atingida Inciso II. Programa básico de ocupação da área Inciso III. Programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada pela operação Inciso IV. Finalidades da operação Inciso V. Estudo prévio de impacto de vizinhança Inciso VI. Contrapartida a ser exigida pelos proprietários, usuários permanentes e investidores privados em função da utilização dos benefícios previstos nos incisos I, II e III do parágrafo II do artigo 32 desta lei Inciso VII. Forma de controle de operação Obrigatoriamente compartilhado com representação da sociedade civil Inciso VIII. Natureza dos incentivos a serem concedidos aos proprietários, usuários permanentes e investidores privados Uma vez atendido ou disposto no inciso III do parágrafo II do artigo 32 desta lei Parágrafo I. Os recursos obtidos pelo Poder Público Municipal na forma do inciso VI deste artigo serão aplicados exclusivamente na própria operação urbana consorciada Parágrafo II. A partir da aprovação da lei específica de que trata o CAPT São nulas as licenças e autorizações a cargo do Poder Público Municipal expedidas em desacordo com o plano de operação urbana consorciada Artigo 34. A lei específica que aprovar a operação urbana consorciada poderá prever a emissão pelo município de quantidade determinada de certificados de potencial adicional de construção que serão alienados em leilão ou utilizados diretamente no pagamento das obras necessárias à própria operação Parágrafo I. Os certificados de potencial adicional de construção serão livremente negociados mas conversíveis em direito de construir unicamente na área objeto da operação Parágrafo II. Apresentado o pedido de licença para construir o certificado de potencial adicional será utilizado no pagamento da área de construção que supere os padrões estabelecidos pela legislação de uso e ocupação do solo até o limite fixado pela lei específica que aprovar a operação urbana consorciada Artigo 34. A. Nas regiões metropolitanas ou nas aglominações urbanas instituídas por lei complementar estadual poderão ser realizadas operações urbanas consorciadas e interfederativas aprovadas por leis estaduais específicas Parágrafo único. As disposições dos artigos 32 a 34 desta lei aplicam-se às operações urbanas consorciadas e interfederativas previstas no caput deste artigo No que couber 11. Da transferência do direito de construir Artigo 35. Lei municipal baseada no plano diretor poderá autorizar o proprietário de imóvel urbano privado ou público a exercer em outro local ou alienar mediante escritura pública o direito de construir previsto no plano diretor ou em legislação urbanística dele decorrente quando o referido imóvel foi considerado necessário para fins de Inciso 1. Implantação de equipamentos urbanos e comunitários Inciso 2. Preservação quando o imóvel foi considerado de interesse histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural Inciso 3. Servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social Parágrafo 1. A mesma faculdade poderá ser concedida ao proprietário que doar ao poder público seu imóvel ou parte dele para fins de previsto nos incisos 1 a 3 do caput Parágrafo 2. A lei municipal referida no caput Estabelecerá as condições relativas à aplicação da transferência do direito de construir Seção 12 do Estudo do Impacto de Vizinhança Artigo 36 Lei municipal definirá os empreendimentos e atividades privadas ou públicos em área urbana que dependerão de elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança Artigo 37 O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades Incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões Inciso 1. Adensamento populacional Inciso 2. Equipamentos urbanos e comunitários Inciso 3. Uso e ocupação do solo Inciso 4. Valorização imobiliária Inciso 5. Geração de tráfego e demanda por transporte público Inciso 6. Ventilação e iluminação Inciso 7. Paisagem urbana e patrimônio natural e cultural Parágrafo único Dar-se à publicidade os documentos integrantes do EIV que ficarão disponíveis para consulta no órgão competente do Poder Público Municipal por qualquer interessado Artigo 38 A elaboração do EIV não substitui a elaboração e aprovação de estudo prévio de impacto ambiental EIA, requerida nos termos da legislação ambiental Capítulo 3 Do Plano Diretor Artigo 39 A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no Plano Diretor Assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas respeitadas as diretrizes previstas no artigo 2º desta Lei Artigo 40 O Plano Diretor aprovado por lei municipal é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana Parágrafo 1º O Plano Diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal Devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas Parágrafo 2º O Plano Diretor deverá englobar o território do município como um todo Parágrafo 3º Além de instituir o plano diretor, deverá ser revista pelo menos a cada 10 anos Parágrafo 4º No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação, os poderes legislativo e executivo municipais garantirão Inciso 1 A promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade Inciso 2 A publicidade quanto aos documentos e informações produzidos Inciso 3 O acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos Parágrafo 5º Vetado Artigo 41 O Plano Diretor é obrigatório para as cidades Inciso 1 Com mais de 20 mil habitantes Inciso 2 Integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas Inciso 3 Onde o Poder Público Municipal pretenda Utilizar instrumentos previstos no parágrafo 4º do artigo 182 da Constituição Federal Inciso 4 Integrantes de áreas de especial interesse turístico Inciso 5 Interessadas na área de influência de empreendimentos ou atividades como significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional Inciso 6 Inciso 6 Incluídas no Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis a ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos Parágrafo 1º No caso da realização de empreendimentos ou atividades enquadradas no inciso 5 do CAPT, os recursos técnicos e financeiros para a elaboração do plano diretor estarão inseridos entre as medidas de compensação adotadas Parágrafo 2º No caso de cidades com mais de 500 mil habitantes, deverá ser elaborado um plano de transporte urbano integrado, compatível com o plano diretor ou nele inserido Parágrafo 3º As cidades de que trata o CAPT deste artigo devem elaborar o plano de rotas acessíveis, compatível com o plano diretor no qual está inserido Que disponha sobre os passeios públicos a serem implantados ou reformados pelo poder público Com vistas a garantir a acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a todas as rotas e vias existentes Inclusive as que concentrem os focos geradores de maior circulação de pedestres Artigo 42º O plano diretor deverá conter no mínimo Inciso 1 A delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios Considerando a existência de infraestrutura e de demanda para a utilização, na forma do artigo 5º desta lei Inciso 2 Disposições requeridas pelos artigos 25, 28, 29, 32 e 35 desta lei Inciso 3 Sistema de acompanhamento e controle Artigo 42-A Além do conteúdo previsto no artigo 42 O plano diretor dos municípios incluídos no Cadastro Nacional de Municípios Com áreas suscetíveis à ocorrência de deslazamentos de grande impacto Inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos deverá conter Inciso 1 Inciso 4 A identificação e o mapeamento de áreas de risco levarão em conta as cartas de outubro de Parágrafo 2 Parágrafo 2 Os municípios enquadrados no inciso 6 do artigo 41 desta lei e que não tenham plano diretor aprovado terão prazo de 5 anos para o seu encaminhamento para aprovação pela Câmara Municipal Artigo 42-B Os municípios que pretendam ampliar o seu perímetro urbano após a data da publicação desta lei Deverão elaborar projeto específico que contenha, no mínimo, inciso 1 Demarcação do novo perímetro urbano Inciso 2 Delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos sujeitos a controle especial em função de ameaça de desastres naturais Inciso 3 Definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas para infraestrutura, sistema viário, equipamentos e instalações públicas, urbanas e sociais Inciso 4 Definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a diversidade de usos e contribuir para geração de emprego e renda Inciso 5 A previsão de áreas para habitação de interesse social, por meio de demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros instrumentos de política urbana, quando o uso habitacional for permitido Inciso 6 Definição de diretrizes e instrumentos específicos para proteção ambiental e do patrimônio histórico e cultural Inciso 7 Definição de mecanismos para garantir a justa distribuição dos zonas e benefícios decorrentes do processo de urbanização do território de expansão urbana e a recuperação para a coletividade da valorização imobiliária resultante da ação do poder público Parágrafo 1 O projeto específico de que trata o capto deste artigo deverá ser instituído por lei municipal e atender as diretrizes do plano diretor, quando houver Parágrafo 2 Quando o plano diretor contemplar as exigências estabelecidas no capto, o município ficará dispensado da elaboração do projeto específico de que trata o capto deste artigo Parágrafo 3 A aprovação de projetos de parcelamento do solo no novo perímetro urbano ficará condicionada à existência do projeto específico e deverá obedecer às suas disposições Capítulo 4 Da gestão democrática da cidade Artigo 43 Inciso 4 Iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano Inciso 5 Vetado Artigo 44 No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de que trata a linha F do inciso 3 do artigo 4 desta lei, incluirá a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do plano plurianual da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal Artigo 45 Os organismos gestores das regiões metropolitana e organizações urbanas incluirão obrigatória e significativa participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade, de modo a garantir o controle direto de suas atividades e o pleno exercício da cidadania Capítulo 5 Disposições gerais Artigo 46 O poder público municipal poderá facultar ao proprietário da área atingida pela obrigação de que trata o capto do artigo 5 desta lei, ou objeto de regularização fundiária urbana para fins de regularização fundiária, o estabelecimento de consórcio imobiliário como forma de viabilização financeira do aproveitamento do imóvel Parágrafo 1º Considera-se consórcio imobiliário, a forma de viabilização de planos de urbanização, de regularização fundiária ou de reforma, conservação ou construção de edificação por meio do qual o proprietário transfere ao poder público municipal seu imóvel E, após a realização das obras, recebe, como pagamento, unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas, ficando as demais unidades incorporadas ao patrimônio público Parágrafo 2º O valor das unidades imobiliárias a serem entregues ao proprietário será correspondente ao valor do imóvel antes da execução das obras Parágrafo 3º A instauração do consórcio imobiliário por proprietários que tenham dado causa à formação de núcleos urbanos informais ou por seus sucessores, não os eximirá das responsabilidades administrativas, civil ou criminal Artigo 47. Os tributos sobre imóveis urbanos, assim como as tarifas relativas a serviços públicos urbanos, serão diferenciados em função do interesse social Artigo 48. Nos casos de programas e projetos habitacionais de interesse social, desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública com atuação específica nessa área Os contratos de concessão de direito real de uso de imóveis públicos Inciso 1. Terão, para todos os fins de direito, caráter de escritura pública, não se aplicando o disposto no inciso 2 do artigo 134 do Código Civil Inciso 2. Constituirão título de aceitação obrigatória em garantia de contratos e financiamentos habitacionais Artigo 49. Os estados e municípios terão o prazo de 90 dias a partir da entrada em vigor desta lei, para fixar prazos por lei, para expedição de diretrizes de empreendimentos urbanísticos, aprovação de projetos de parcelamento e de edificação, realização de vistorias e expedição do termo de verificação e conclusão de obras Parágrafo único Não sendo cumprida a determinação do caput, fica estabelecido o prazo de 60 dias para a realização de cada um dos referidos atos administrativos, que valerá até que os estados e municípios disponham em lei de forma diversa Artigo 50. Os municípios que estejam enquadrados na obrigação prevista nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 41 desta lei e que não tenham plano diretor aprovado na data de entrada de vigor desta lei, deverão aprová-lo até 30 de junho de 2008 Artigo 51. Para os efeitos desta lei, aplicam-se ao Distrito Federal e ao Governador do Distrito Federal as disposições relativas, respectivamente, a Município e a Prefeito Artigo 52. Sem prejuízo da punição de outros agentes públicos envolvidos e da aplicação de outras sanções cabíveis, o Prefeito incorre em improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, quando Artigo 51. Vetado. Inciso 2. Deixar de proceder, no prazo de 5 anos, o adequado aproveitamento do imóvel incorporado ao patrimônio público, conforme o disposto no parágrafo 4º do artigo 8º desta lei. Inciso 3. Utilizar áreas obtidas por meio do direito de preempção em desacordo com o disposto no artigo 26 desta lei. Inciso 4. Aplicar os recursos auferidos com a outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso em desacordo com o previsto no artigo 31 desta lei. Inciso 5. Aplicar os recursos auferidos com operações consorciadas em desacordo com o previsto no parágrafo 1º do artigo 33 desta lei. Inciso 6. Impedir ou deixar de garantir os requisitos contidos nos incisos 1 a 3 do parágrafo 4º do artigo 40 desta lei. Inciso 7. Deixar de tomar as providências necessárias para garantir a observância do disposto no parágrafo 3º do artigo 40 e no artigo 50 desta lei. Inciso 8. Adquirir imóvel objeto de direito de preempção nos termos dos artigos 25 a 27 desta lei, pelo valor da proposta apresentada, se este for, comprovadamente, superior ao de mercado. Artigo 54. O artigo 4º da Lei nº 7347 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. Poderá ser ajuizada a ação cautelar para os fins desta lei, objetivando, inclusive, evitar o dano ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem urbanística ou aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Artigo 55. O artigo 167, inciso 1, item 28, da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, alterado pela Lei nº 6.216, de 30 de junho de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 167, inciso 1, item 28, das sentenças declaratórias de uso capião, independentemente da regularidade do parcelamento do solo ou da edificação. Artigo 56. O artigo 167, inciso 1, da Lei nº 6.015, de 1973, passa a vigorar acrescido dos seguintes itens, 37, 38 e 39. Item 37. Dos termos administrativos ou das sentenças declaratórias da concessão de uso especial para fins de moradia, independentemente da regularidade do parcelamento do solo ou da edificação. Item 38, vetado. Item 39. Da constituição do direito de superfície de imóvel urbano. Artigo 57. O artigo 167, inciso 2, da Lei nº 6.015, de 1973, passa a vigorar acrescidos os seguintes itens, 18, 19 e 20. Artigo 167, inciso 2, item 18. Da notificação para parcelamento, edificação ou utilização compulsórios de imóvel urbano. Item 19. A extinção da concessão do uso especial para fins de moradia. Item 20. Da extinção do direito de superfície de imóvel urbano. Artigo 57-A. A administradora ferroviária, inclusive metroferroviária, poderá constituir o direito real de laje de que trata a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e de superfície de que trata esta lei, sobre ou sob a faixa de domínio de sua via férrea, observada ao plano diretor e o procedimento a ser delineado em ato do Poder Executivo Federal. Parágrafo único. A constituição do direito real de laje ou de superfície de que trata o CAPT é condicionada a licenciamento urbanístico municipal, que estabelecerá os zonos urbanísticos a serem observados e o direito de construir incorporado a cada unidade imobiliária. Artigo 58. Esta lei entra em vigor após decorrido 90 dias de sua publicação. Galera, é isso aí. Este foi o Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257. Se você chegou até aqui, meus parabéns. Até a próxima lei. Não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, compartilhar com seus amigos e ativar o sininho. Até a próxima. Tchau, um forte abraço.